desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada. Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. O clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta nossa, já faz quase 30 anos, pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá. E convenhamos, zoar faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. É dado o apito inicial. O jogo começa. Mandou a bola ali pela esquerda. Meteu um bico nela. Lá para frente. Vai tentar a batida. Lá vem o gol. Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeito com o belo. E aí E aí E aí E aí E aí Começaram muito bem hoje. Breno. Mandou a bola para o ataque. Lançamento. Vem a batida. Opa, que beleza. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Passe para frente. De Arrascaeta. Arrascaeta. E bola rebatida. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra. Que beleza. Gabriel. Foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola correu boteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, precisa ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer... Olha a bola! Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para nós. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o acidente... Mandou a bomba! A defesa tira o perigo dali. Mandou por cima! A posição é boa! Abriu o jogo pela esquerda. Entrada por baixo! Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. A posição é boa! Vem o passe! Saltou e tocou de cabeça! Gol! E a coisa só melhora para eles! Acertou de cabeça! Ele é muito bom no jogo aéreo! Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça! Será que eles vão começar a administrar o resultado? Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? É básico, jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abriu o jogo. A meia-feira! A meia-feira! Pela Cruz! Metida de bola ali para o companheiro! Recebeu o passe! Pedro! Acabou com a festa do ataque! O juiz aponta ao centro, acabou o primeiro tempo! Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. Três a um! Opa! O segundo tempo já está rolando! Chutão para frente! Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Pedro! Tentou o passe! Chutou! Gol! Parece que não acaba mais! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Recomeça a partida com três gols de diferença. Fez o lançamento para frente. Chegou de carrinho para matar a jogada. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Deixou o marcador da saudade! E ele tenta afastar o perigo. Vem a batida! Errou essa! Tem que caprichar mais na próxima. Milton, eu não teria chutado daí. E ele temendo deveria ter tentado. Chegou a hora da substituição. Maicon. Wesley, procurou o lado do campo. Chegou fordando na hora. A metida de bola para frente. A batida! O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. É, Mauro, o time está marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade, qualidade, tudo isso. Mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tentou um drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Vai tentar chegar da linha de fundo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. E a rascaeta. Chutou! Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. O juiz encerra o jogo. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo, porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí 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 Obrigado. Obrigado.